Muito bem rapaziada, atletas aí que estão nessa quarentena, né? Enquanto o esporte não vem, a gente vai tentando aí ter criatividade para manter a forma física e manter aí, desenvolver aí esse condicionamento mesmo em casa. Dá para fazer exercícios em casa? Dá sim, cara! E dá para tirar um grande proveito, ganhar até uma massa muscular. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre hipertrofia muscular. Criança pode fazer hipertrofia muscular? Jovem, adolescente, pode fazer hipertrofia muscular? Eita, quase que não saí. Pode sim, desde que seja... O que é hipertrofia muscular? Antes de explicar, é exercício de musculação. Mostra aí, e tá fibrado, hein, moleque? É isso aí, exercício de musculação. Criança pode fazer, sim, desde que seja acompanhada aí por um profissional qualificado e que tenha também aí uma boa alimentação. É importante deixar de comer porcaria e comer comida de verdade, molecada. Comer comida de verdade, sim. Às vezes as pessoas ficam numa dúvida. Será que meu filho vai crescer, vai desenvolver, vai atrofiar a musculatura? Não vai. Porque os impactos que as crianças fazem correndo e até praticando essa nova modalidade que está numa moda aí, o pacur, os impactos sobre a estrutura óssea, sobre os tendões, os ligamentos, a musculatura é muito maior, né? Do que fazer a musculação, que é a hipertrofia, é muito maior sobre a estrutura óssea. Isso já foi comprovado cientificamente e está fora de cogitação. Pode sim. Inclusive, nós aqui fazendo exercício em casa, com coisas que nós temos em casa, que é isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Daqui a pouco eu quero te mostrar que você pode fazer exercício em casa, com o que você tem em casa aí e ganhar massa muscular. O Wesley está se preparando porque ele é um atleta juvenil de futebol e precisa ganhar um pouco mais de massa muscular, fortalecer as musculaturas e a estrutura óssea justamente para todo aquele impacto que tem a intensidade do futebol. E nós conseguimos aí ganhar um quilinho de massa magra, hein? Conseguimos aí. Então é isso aí, rapaz. Você faz acontecer. Cria a tua realidade. Talvez seja aí uma grande oportunidade que Deus está dando para você aí se redescobrir e redirecionar a sua vida, ok? Um abração aí também para o pessoal dos suplementos T9 Suplementos, né? Então, mais uma coisa que eu quero falar aqui para vocês. Criança, jovem, pode suplementar, pode tomar suplemento hipercalórico, Whey Protein, pode sim, pode sim, desde que seja acompanhado por um nutricionista, mais uma vez por um profissional qualificado, sim. Então, lá na T9 Suplementos você encontra esse hipercalórico excelente, top de linha, se não for o melhor que tem no Brasil, é um dos melhores que tem no mercado aqui, hipercalórico Max Pitânio, né? Ele vem com albumina, Whey Protein concentrado e colágeno hidrolisado. É um ótimo, é ótimo. Quem você encontra lá, vai estar aí no Insta, vai lá, acessa e compra esse aqui. E esse aqui que a gente tem tomado aí e tem feito, tem nos ajudado aí na suplementação dos alimentos. Você vai precisar de alguns quilos de cereais e um cabo de vassoura. E aí Se inscreva no canal. Olha a postura, flexiona um pouco o joelho, faz o movimento correto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.